Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 20 e 21 do livro Você Faz o Amanhã. Mas, antes de eu começar, eu já conto com a sua colaboração para deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar. E se quiser contribuir de alguma forma, eu vou deixar os dados aqui na descrição, ok? Então vamos para os capítulos. Lurdinha passara dias e mais dias pensando numa maneira de se aproximar de Bruno. Em vão, marcou nova consulta com o pai Thomas. Então, ele vai ser meu ou não? — Assim está difícil — tornou o pai de santo sincero. Bruno está cismado com outra garota. Não dá para fazer um trabalho em que ele fique com os olhos voltados somente para mim? Pai Thomas suspirou. — Poder eu posso. É arriscado. — Arriscado? Como assim? — Arriscado. — Posso entrar em contato com alguns espíritos, manipular algumas energias e fazer o moço ficar do seu lado. — Isso é maravilhoso — exclamou a moça excitada. — Entretanto, caso ele se encante por você em razão do meu trabalho... — Continue — suplicou Lurdinha — ele não irá mais largar do seu pé. — É isso que quero. — Fiz esse trabalho para duas moças somente em toda a minha vida profissional. Uma delas veio reclamar tempos depois. Pedir para desfazer o trabalho. — Esse tipo de magia não dá para desfazer. Compreende? Lurdinha riu satisfeita. — Claro que compreendo. Não sou burra. Quero o Bruno para mim. Não importa como. Se seu trabalho funcionar para valer, eu lhe pago muito mais que o prometido. Pode ficar tranquilo. Que não voltarei aqui implorando para afastá-lo de mim. Nunca. — É bom que pense assim. — Eu não tenho como desamarrar esse tipo de energia. Quer mesmo esse moço? — Sim. — Tem certeza de que o quer a seu lado para sempre? — Tenho — disse ela, segura de si. — Está bem. Aguarde um instante. Pai Thomas ajeitou-se na cadeira. Acendeu uma vela sobre sua mesa. Lurdinha pôde ver melhor a sala em que o pai de santo dava atenção. Era simples. Era simples. As paredes, em tons claros. Figuras de santos misturadas a outras divindades, estavam espalhadas por estantes e oratórios fixados na parede, atrás da mesa de pai Thomas. — Sobre esta, algumas flores esparramadas e colares de várias cores. O homem pegou alguns daqueles colares e os meteu ao redor do pescoço. Apanhou alguns búzios, chacoalhou-os, juntando as duas mãos e os atirou sobre um cesto à sua frente. Ele se concentrou por instantes, respirou fundo e respondeu em seguida. — Os espíritos dizem que dá para fazer o serviço. Lurdinha deu um gritinho de satisfação. — Oba! — Mas estão lhe alertando que, se fizermos o feitiço, não poderemos desfazê-lo. Lurdinha irritou-se. — Eu disse que não quero que seja desfeito. Vim aqui segura do que desejo. — Eu quero que amarrem um Bruno para mim. Quero que esse homem seja enfeitiçado e não desgrude os olhos de mim. Quero que ele se esqueça de toda e qualquer mulher que haja no mundo. Quero que ele tenha olhos somente para mim. Pai Thomas fechou novamente os olhos, concentrou-se e jogou os búzios mais uma vez. Abriu os olhos, olhou para as conchinhas e determinou. — Meus guias pedem algo para que o serviço não falhe. — O que é? Ainda agou surpresa. — Preciso de uma roupa íntima desse moço. — Roupa íntima? — Sim, uma roupa íntima. — Sabe se ele usa cerolas ou cueca? Lurdinha sentiu as faces vermelhas. — Pai Thomas, quanta indescrição. Como vou saber o que o Bruno usa por baixo das calças? — Faça-me o favor. Pai Thomas riu-se. — O moço é jovem. Deve usar cueca. — Pode ser. Preciso de uma cueca dele e tem de ser usada. Lurdinha levou a mão à boca para evitar o gritinho de repulsa. — Oh, pai Thomas! Uma cueca e ainda por cima usada? — Sim. — Mas como? Indagou a flita. — Só assim os meus guias poderão fazer uma amarração para valer. Dá pesada. Preciso de uma cueca usada. — Mas por quê? — Porque a peça íntima de uma pessoa carrega suas energias sexuais, mesmo estando limpa. Caso esteja usada, sem lavar, as energias ficam impregnadas de maneira mais forte no tecido. Assim, tenho condições de fazer um trabalho perfeito, que garanto que vai funcionar. — Mas como vou fazer isso? — Não sei. — Só se eu for à casa dele. — Então vá. — Mas não tem como. Ele mal olha para mim. Do jeito que as coisas andam, ele não vai olhar para você mesmo. Está perturbado espiritualmente e só tem olhos para a outra. Lurdinha arranjeu os dentes de raiva. — O que dá para fazer, então? — Não sei ao certo. — Você é o melhor pai de santo da atualidade. E se fizer um trabalho para afastá-la dele? — Com essa sua amiga, não posso mexer, não. — Como não? Ela é protegida. — E você não tem força? — Tenho. Mas ela é protegida por espíritos de luz. Você vai ter de se aproximar dela, ficar amiga de verdade, fingir, sei lá. Precisa ter acesso à casa do rapaz. Sem a cueca, nada feito. Lurdinha suspirou. Bruno era seu sonho de consumo. Acreditava ser ele o homem de sua vida. Além de bonito, ele era rico. Muito rico. Não podia perder esse homem de vista. — Tinha de traçar um plano. — Achar uma maneira de conseguir chegar até a casa do rapaz. — Seus guias não podem me ajudar a me aproximar da casa dele? — Posso pedir para que façam esse servicinho. — Então faça — sentenciou ela. — Mas vai custar um bocado de dinheiro. Ela levantou-se de salto, correu até o canto da salinha, pegou sua bolsa e voltou com o talão de cheques na mão. — Não importa. — Você está pedindo por dois serviços. Aproximação e amarração de homem. — Isso mesmo. — É caro. — Eu pago. — Quanto? — Dois mil para começar. — Lurdinha nem pestanejou. Pegou uma caneta, fez o cheque e o entregou a Pai Thomas. — Você me deu três mil, Lurdinha. — Eu lhe pedi dois. — Não importa. Quero que me ajude a chegar até a casa de Bruno. O resto é gratificação. Compre bastante cachaça para os seus amigos invisíveis. Faça uma festa. Vamos comemorar. Lurdinha e Pai Thomas gargalharam até que lágrimas rolassem pelos seus olhos. Ela saiu do terreiro determinada. Sentia-se protegida pelas entidades e sabia que logo chegaria até Bruno. Eram quase seis horas da tarde quando lhe deu um estalo. Por que não ir esperar Suzana na porta da fábrica? Afinal de contas, fazia um bom tempo que ela colara na jovem, fingindo amizade apenas para chegar até Bruno. Pensando assim, Lurdinha desviou o caminho de casa, dobrou a rua, pegou movimentada avenida e em pouco mais de vinte minutos estacionou o carro próximo à saída da metalúrgica. Ao avistar Suzana, saiu do automóvel e correu a cumprimentá-la. — Oiê! Suzana estava surpresa. — Você aqui? Está perdida? Brincou. — Não. Deu-me saudades. Mentiu Lurdinha. Suzana estava desconfiada da súbita e crescente amizade de Lurdinha nas últimas semanas. Particularmente, nesta tarde, sentiu um torpor ao abraçá-la. Não sabia identificar ao certo o que era. Suzana não tinha evidência. Embora seu corpo registrasse sensações, ela não podia ver que duas entidades, amando de Pai Thomas, estavam seguindo Lurdinha, ajudando-a e facilitando a aproximação de Bruno. Essas entidades sabiam que Suzana era protegida por outros espíritos e puderam somente inspirá-la a fazer breve comentário. Nada mais. — De certa maneira, acho ótimo ter vindo até aqui. Preciso ir à Rua Augusta. — Agora? — Sim, Lurdinha. Aluguei e preciso pegar meu vestido. Mas as boutiques, mesmo as de aluguel, fecham agora às seis da tarde. — Não vai dar tempo, nem que faça o carro voar. — Falei com a recepcionista agora há pouco e ela vai me esperar até às sete. Estou de carro e posso levá-la. — Agradeço, tornou Suzana. No trajeto, foram conversando banalidades, até que Lurdinha perguntou sem rodeios. — Tem algum encontro especial? — Não. — Se vai a lugar vestido numa boutique na Rua Augusta, não é para qualquer evento. — Vai, me conte. O que é? — Suzana riu de maneira despretensiosa de Lurdinha. — Respondeu com naturalidade. — Vou a uma festa. — Festa? — Meu chefe faz anos amanhã. Vai dar uma festa em sua residência. Lurdinha mordeu os lábios para não gritar de alegria. — O pai do Bruno vai dar uma festa? — E que festa? Com orquestra, serviço de buffet, vai até ter jornalistas. — Mentira. — Verdade, disse Suzana em tom de desdém. — Você não me parece muito animada. — Não estou. — E por que vai a esta festa? — Porque sou muito grata ao Dr. Roberto. Meus pais também foram convidados. — Meu pai está fazendo uma pressão danada para irmos à festa. Não quero decepcioná-lo. Mas, por mim, eu não iria. — Você está com uma cara? — A minha vontade era de não ir à festa. Estou indo por obrigação, para ser sociável. Papai acha que não pega bem a secretária do chefe faltar à festa de seu aniversário. — Seu pai está certo. Precisamos ceder de vez em quando. Em sociedade, não podemos nos isolar. Temos de cumprir com determinadas obrigações. — Isso me cansa sobremaneira. — Odeio fazer tipo. — Entretanto, ainda tenho receio de dizer não. Sinto-me culpada. — Mas vai a uma festa do pessoal da classe A, com requinte, luxo e gente bonita. — Eu não acho isso sacrifício. — Muito pelo contrário. — Tornou lurdinha, olhos brilhantes. Suzana exalou o profundo suspiro. — Estou cansada dos assédios do Bruno. Tenho feito tratamento no centro e já percebi o quanto tenho de mudar algumas crenças para que ele se afaste de mim. — Como assim? — Está na hora de eu mudar a maneira de lidar com esse assédio. Preciso aprender a ser firme e a não dar importância às investidas do Bruno. Conseguindo chegar nesse nível de firmeza interior, mudando posturas, crenças e mudando principalmente a minha maneira de pensar, Bruno naturalmente vai se afastar de mim. — Entretanto, ouvi dizer que ele está perturbado espiritualmente. O coitado não tem culpa, já que espíritos malfeitores o assediam. — Isso é mentira. Retrocou Suzana, voz firme. — É? — Sem dúvida. Bruno é o responsável por estar preso à energia dessas entidades. O mal só entra em nossas vidas pelo mal que há em nós. O mesmo acontece com o bem. — Então me responda, por que ele não atrai espíritos de luz, espíritos elevados? — Não sei. Não faço ideia. — Porque tudo é por meio de atração, de sintonia, afinidade. Quem está ligado no bem vai atrair bons espíritos ao seu lado, já quem está ligado na maldade, na maledicência, vai atrair esses infelizes. Lurdinha balançou a cabeça para os lados. Para ela, não importava se Bruno estava ou não em companhia de entidades infelizes. Isso, depois, pai Thomas resolveria com um novo trabalho. Perguntou novamente. — E por que se obriga a ir a esta festa? — Vou pelo social. — Como já lhe disse, não quero decepcionar meu pai. — Voltamos a nos harmonizar lá em casa. — Papai estava fulo da vida porquanto eu e meu irmão estamos indo a um centro espírita com o qual ele teve alguns desentendimentos. — E por outro lado, eu adoro meu chefe e será uma oportunidade de conhecer Dona Rafaela, sua esposa. Eu a conheço somente por telefone. — Mas você vai se divertir, tenho certeza. Vai acompanhada dos seus pais. — Susana deu de ombros. — Pode ser. Entretanto, meus pais conversam entre si. Não temos muito assunto. Temo ficar deslocada na festa. Dar chance para o Bruno vir me atacar. — E seu irmão? — Fernando vai levar a namorada. E eu vou ter de aturar o pulha do Bruno. A não ser... Nesse momento, as entidades sentadas no banco de trás do carro de Lurdinha aproveitaram a oportunidade e lançaram a ideia. Susana, muito insegura e sentindo-se obrigada a ir à festa, ou seja, indo contra sua vontade, acatou o pensamento como sendo seu e disparou a queima-roupa. Não quer ir comigo à festa? Lurdinha precisou encostar o carro próximo à guia da calçada para não causar um acidente. Tamanha excitação. Procurou manter tom natural na voz. — Gostaria da minha companhia? — Sim. O Dr. Roberto disse que eu poderia levar quem eu quisesse. Tomei a liberdade de chamar a Tânia e a Claudete. Assim me sinto mais à vontade. Lurdinha fez um chuchu. — Você poderia ter me convidado também. Não preza minha amizade? Susana sorriu. — Não é isso. De maneira alguma. Você está sempre envolvida com rapazes, vai sempre a festas, e eu jamais poderia imaginar que estaria livre na sexta-feira à noite. Pois para essa festa estou. Ah, Susana, adoraria ir. Não tenho nenhum compromisso para amanhã à noite. — Por que tanta vontade de ir à festa? — Você sabe o porquê. — Bruno, estou certa? — Sim. Susana exalou o suspiro de contrariedade. — Não se envolva com esse homem. Ele não inspira confiança. — Mas o que fazer? Eu gosto dele. — Como pode afirmar? — Eu gosto. Horas. — Entretanto, você ouviu somente duas vezes. Ele mal lhe dirigiu a palavra. Sabe que anda cismado comigo. — Sei. Claro que sei. Como também sei que você não o suporta. — Isso é verdade. Não seria ótimo ele parar de assediá-la e apaixonar-se por mim? Susana deu de ombros. Adoraria que ele largasse do meu pé, de uma hora para a outra. Mas Bruno está perturbado e eu não gostaria de vê-la ao lado de um homem como ele. Bobagens. Eu mudo esse homem. Toda mulher muda o marido. E eu não serei exceção. Bruno vai comer na palma da minha mão. Você é quem sabe. Se quiser ir atrás dele, mesmo sabendo do seu temperamento impetuoso, só posso lhe desejar boa sorte. Lordinha abraçou-se à amiga e beijou-lhe a face. — Obrigada, amiga. Então vai me deixar ir a essa festa? Acho bom, porquanto Tânia e Claudete vão direto da pensão para a festa. Papai e mamãe irão com o Fernando e Ana Paula. Eu iria amassar meu vestido, apertada no banco de trás. — Não. Imagine chegar com o vestido amassado numa festa desse porte. Eu venho apanhá-la. — Que tal às oito e meia? — Perfeito. Combinado. Lurdinha deu partida novamente e seguiram até a rua Augusta. A loja alugava e também vendia roupas lindíssimas, de corte e caimento perfeito. Lurdinha aproveitou e comprou lindo vestido de alças, verde esmeralda, bem como os sapatos e bolsa no mesmo tom. A vendedora jurou que faria os ajustes necessários naquela mesma noite e que Lurdinha poderia pegar o vestido na manhã seguinte. A generosidade da vendedora não tinha nada a ver com a sede das entidades enviada por pai Thomas. Lurdinha comprou o vestido mais caro da loja, o que dava à vendedora uma comissão equivalente a um mês de trabalho. Depois das compras, ambas foram a uma confeitaria nos jardins e passava das dez da noite quando Lurdinha deixou Suzana na porta de casa. Amanhã às oito e meia em ponto. Combinado, replicou Suzana. Boa noite. Até amanhã. Suzana entrou em casa e Lurdinha acelerou. Dobrou a esquina e foi em direção à sua casa. No caminho, cantarolava e ria tamanha satisfação. Disse em alto e bom tom. Esse pai de santo é porreta mesmo. Amanhã eu consigo material de que ele tanto precisa para que Bruno definitivamente não desgrude mais os olhos de mim. Dou um jeito de, durante a festa, apanhar essa cueca. Custe o que custar. Guardalupe não aguentava mais esperar. Fazia mais de um mês que o plano traçado com maestria para unir Luiz Carlos a Maria Cândida fracassara. Percebeu que Otto não estava para brincadeira. O alemão sustentara a sua decisão. Na primeira semana, Luiz Carlos ainda pensou numa maneira de se reaproximar de Maria Cândida. Entretanto, depois de pensar sobre a encrenca que poderia arrumar para sua vida, voltou à jogatina. a velha vida de sempre e logo se esqueceu da família Hennermann. Guardalupe estava farta. Havia muito tempo cansara do papel diamante comportada. Tinha entrado num jogo cujas cartas foram lançadas alguns anos atrás. Agora, estava na hora de botar um ponto final nessa história. Preciso de ajuda. Ele vai ter de me ouvir e vamos ter de alterar os planos. disse para si num tom desesperador. Guardalupe se arrumou, botou um lindo vestido com um amplo decote que ostentava o colo bem feito, escovou os longos e sedosos cabelos avermelhados, aspergiu suave perfume sobre o corpo alvo, pegou a bolsa, tomou um táxi e foi para a região dos Campos Alísios. Ela pediu que o motorista a deixasse no cruzamento da Duque de Caxias com a Rua das Andradas. Saiu do táxi, ajeitou os cabelos, dobrou a esquina e parou de fronte a um antigo casarão, bastante danificado pelo tempo. Assim que um dos seguranças a viu, foi logo abrindo a porta. O Adalupe agradeceu fazendo o gracioso movimento com a cabeça. entrou e dirigiu-se até os fundos do palacete. Desceu as escadas e parou diante de uma grande porta de ferro que dava acesso ao porão. O Adalupe respirou o fundo, ajeitou os cabelos e entrou sem bater. O que faz aqui? Indagou Ramírez, visivelmente surpreso. Não aguento mais, coração. Estou farta. Você precisa continuar nesta farsa. O Adalupe aproximou-se até a mesa, colocou as mãos sobre os papéis e praticamente encostou os seios no rosto dele. Ela sabia como seduzi-lo, como tirá-lo do eixo. Estou tão chateada, ficamos tanto tempo idealizando o plano, traçando tudo direitinho. Chegamos ao topo. Você conseguiu fazer suas ligações com figurões da classe A, porque tenho de continuar fingindo que gosto daquele bolha do Luiz Carlos. Por mais um tempinho somente. Se Otto não fosse tão cabeça dura, tudo estaria resolvido. Faz um mês e Luiz Carlos não está interessado em procurar Maria Cândida, tornou ela pós-cansada. O que faremos? Aguardar. Não posso e não quero. Sei como dobrar o Otto. Vamos deixar Luiz Carlos e Guilhermina para trás. Eles não nos servem mais. Já os usamos e agora podemos seguir adiante, só nós dois. Guardalupe terminou de falar e esfregou o colo no rosto dele. Ele não resistiu. Levantou-se, respiração arfante, o corpo tomado pela excitação e desejo. Agarrou-a de maneira brusca e a possuiu ali mesmo sobre a escrivaninha, rasgando a alça do vestido de Guardalupe, tamanha vontade de amá-la. A jovem entregou-se com Volúpia a um prazer que havia muito tempo não sentia. Após se amarem mais calmos, ele a beijou nos lábios, afastou-se e dirigiu-se a uma mesinha. Pegou um cigarro, acendeu-o, deu umas baforadas. Guardalupe abriu a bolsa, pegou um espelhinho e passou a retocar a maquiagem toda borrada. O homem sorriu malicioso. Não me lembrava o quanto era gostoso amar você. Desde que a conheci, nunca mulher alguma me deu tanto prazer. Guardalupe sorriu vitoriosa. Ela sabia que o tinha na palma da mão e, por outro lado, era violentamente apaixonada por ele. Ela terminou de retocar o batom, aproximou-se dele, inclinou a cabeça e tragou do cigarro. Depois de expelir a fumaça, ela o abraçou e falou, em tom apaixonante, Ramírez, meu amor, desde que eu o conheci, nunca mais senti nada por um homem algum. Só me deitei com aqueles que você me obrigava, por questões profissionais. Ele riu. Eu morro de ciúmes de você. Preciso controlar a minha ira toda vez que a vejo com aquele pulha do Luiz Carlos. Ciúmes daquele bêbado? Sim. Ramírez, ele mal consegue ter ereção. Ultimamente só bebe. Ele tem um rosto bonito e mais nada. Ele é um traste, um nada. Ele é sua mãe. Também estou farto de Guilhermina. Tenho pretestado trabalho para não chegar a casa a tempo de cumprir com minhas obrigações de marido. Guardalupe o abraçou com força. Você não é marido dela. Protestou. Maneira de dizer, ora. Tenho ódio toda vez que o vejo abraçado àquela velha. É repugnante. Isso é ciúme? riu ele. Claro que é. Ramírez a beijou longamente nos lábios. Você sabe que entramos nessa para chegar ao topo. Claro que sei, tornou ela. Tivemos de disfarçar, controlar nosso ciúme, mudar nossa maneira de ser para conseguir o que tanto queremos. Eu não consigo mais controlar meu ciúme. Sou louca por você. Não aguento mais ouvir Guilhermina falar do amor que sente por você. Guilhermina, foi só uma escada para eu chegar aonde quero. Tem certeza de que não sente nadinha por ela? É louca? Inquiriu Ramírez surpreso. Acredita que eu a trocaria por aquela velha? Fiz esse sacrifício para chegar ao poder, mas nada. Você é diabólico. Isso me excita. Ramírez desprendeu-se dela e rodou nos calcanhares. Foi até o arquivo, abriu uma das gavetas, pegou uma pasta bem volumosa, jogou-a sobre a escrivaninha. Aí está todo o relatório sobre o caso da campainha paulista. Guardalupe passou as mãos pelo rico volume. Ramírez prosseguiu. Foi muito fácil enganar o Miguel e fazê-lo torrar todo o dinheiro nas ações. Você sabia que o governo iria estatizá-la? Ramírez deu uma gargalhada. Sabia de tudo. Lembra-se que a mulher daquele ministro ficou caidinha por mim? Tive de me segurar para não avançar sobre ela. Que mulher despudorada. Despudorada, mas eficiente. Uma semana em interrupta de amor com ela e fiquei sabendo de tudo. Daí a fazer o Miguel comprar as ações foi trabalho fácil. Consegui persuadi-lo sem fazer muita força. Guardalupe balançou a cabeça para os lados. Fazer com que ele perdesse tudo e Guilhermina se sentisse insegura. Você foi brilhante. Como tinha certeza de que ela iria ficar com você? Ora, eu me conheço. Sou um sedutor de primeira. Ela estava apaixonada. Uma mulher apaixonada é capaz de loucuras. Ainda bem que isso está no fim. Não quero mais representar esse papel de boa moça. Guilhermina está cada vez mais insuportável. Continua sonhando com o defunto do Miguel? Ela afirma que o vê sempre acompanhado de um homem com uma capa vermelha. É mesmo? Será possível? Bobagens. Ela está ficando gaga. Isso sim. No momento em que você a chutar de lado quero ver como ela vai se destroçar. Ramírez foi categórico. Posso ser malandro e fazer de tudo para conseguir o que eu quero. mas não vou deixar Guilhermina amíngua. Guardalupe regalou os olhos. Isso não estava em nossos planos. Não vai me dizer que está com pena dela. Ela me foi útil e acho justo recompensá-la. Vou lhe dar a casa do Paquembu e uma gorda conta na poupança. Você é louco? Gritou ela estupefata. Não sou, não. Ramírez, por favor, ela suplicou. Nem que você quisesse poderia deixar a casa para Guilhermina. Não se esqueça de que Miguel faliu e os credores sossegaram, mas se descobrirem que ela possui um imóvel vão tomá-lo dela. Ramírez riu. Caminhou até o cinzeiro no canto do escritório, apagou a bituca de cigarro e concluiu não vou deixar nada para ela. Não entendi. Quer dizer, diretamente. Eu tratei desse assunto com meus advogados e legalmente posso passar a casa para o nome de Ana Paula. A filha tartamuda? A própria. Vou deixar a casa no nome de Ana Paula e a poupança também, suficiente para amparar Guilhermina por anos. E isso não é nada perto do que estamos prestes a alcançar. Guilhermina não se dá bem com a filha. Você não está sendo cruel, fazendo a mãe depender dela? Não. Entretanto, Ana Paula pode querer se vingar da mãe e tomar-lhe tudo, deixando Guilhermina na sarjeta. Não acredito nisso, tornou Ramírez. Ana Paula é menina de bom coração. Como pode afirmar isso? Ela o detesta. por conta das circunstâncias. Mal o pai morreu e Guilhermina quis me colocar dentro de casa. Se eu fosse Ana Paula, teria feito o mesmo, agido de maneira parecida. Não posso crer que esteja defendendo aquela tonta. Ramírez deu uma risadinha. Ana Paula pode ser tudo, menos tonta. Naquela casa, ela é a que mais tem chances de se dar bem, viver uma vida tranquila. Vou deixar a casa e a poupança no nome dela. Tenho certeza de que, mesmo não se dando bem com a mãe, Ana Paula vai ampará-la. Como pode ter tanta certeza? Porque é algo nela que me inspira confiança, mais nada. Esse assunto já está encerrado, Guardalupe. Já decidi e está tudo acertado. Estou mais preocupado com o alemão, isso sim. Otto Renerman não nos causará problemas. Ele é perigoso, está cercado de capangas. Ele botou dois capangas na cola de Luiz Carlos e está perdendo tempo, porquanto aquele bêbado inútil não vai mais procurar um monstrinho. Não sei, Guardalupe, estive pensando numa maneira de perturbar o Otto. Preciso que me ajude a encontrar uma forma de afastá-lo por uns tempos daqui. Posso matá-lo. Ramirez foi enérgico. Não. Se o matarmos, vamos perder tudo. Otto é poderoso e você sabe que neste mundo do tráfico precisamos ser diplomatas. Temos de armar uma cilada para ele. se se dobrar o Otto você me propõe metade do negócio? Nossa meta é tomar o lugar de Otto. Ele é o manda-chuva, o responsável pela comercialização e distribuição da cocaína na América do Sul. Ele está ficando velho e teme pela segurança da filha. Eu só quero chegar até ele, ficar próximo. Quando ele me passar o que eu quero, me livro dele. E se eu o ajudar a conseguir tudo mais rápido do que imagina? Ora, o que é meu é seu, meu amor. Assim que assumir o controle dos negócios, tirando o Otto da jogada, vou me casar com você de papel passado e tudo, em comunhão de bens. Eu jamais atrairia, Guardalupe. Guardalupe exalou o agradável suspiro. Era louca por Ramirez, antes de deitar-se novamente com ele e entregar-se novamente ao amor, ela balbuciou. Você é o homem da minha vida. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went?